Olá você, bom dia, bom dia, que bom ter você conosco nesta manhã de quarta-feira, manhã linda, em feriado e você está em casa com a família, curtindo aí a nossa programação. Obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre. E que tal agora conferir os destaques de hoje? Você vai conferir uma entrevista bem especial, que inclusive tem dicas e novidades de decoração com empresárias do ramo. Saiba a verdadeira história da proclamação da república. E ainda, aprenda o passo a passo de um lindo porta-panetone. Tudo isso e muito mais no Você em Dia, que está só começando. E olha só, a gente começa muito bem aí esse feriado com aquele momento de reflexão. Porque você sabe que a inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. E aí a diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz tão ava. E a docilidade sem amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. E o trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te faz introvertido. A lei sem amor te escraviza. A política sem amor te deixa egoísta. A fé sem o amor te deixa fanático. A cruz sem amor te converte em tortura. A vida sem amor não tem sentido. Sem sombra de dúvidas não tem sentido. E é assim que a gente começa o programa de hoje. Já mostrando pra você a importância do amor. Tudo que a gente fizer tem que ter muito carinho, muito amor. E aí sim a gente vai encontrar toda a nossa felicidade. Todo sucesso. Tudo que você fizer com amor, você vai conquistar com grande êxito o seu objetivo. Você pode ter certeza disso. E é assim que a gente começa o programa. Com muito amor, com muito carinho. Agradecendo aí a você que está do outro lado. Tomando seu café da manhã delicioso. Você que está aí em casa aí, né? Relaxando também. Aproveitando o feriado e acompanhando a nossa programação. Hoje com boas notícias. Sabe que a gente adora vir ao programa com boas notícias. A gente vai te ensinar. A gente vai aprender. A gente vai estar junto aí no amanhã bem especial, tá bom? Só dá uma olhada aqui no que nós estamos preparando. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a vocês como poderão preparar um presente lindo de Natal. Olha só, um porta panetone. Eu já estou encantada aqui com esse trabalho. E a gente vai aprender passo a passo. A gente vai ensinar, né? Então, nesse clima natalino, a gente vai hoje fazer um programa bem especial. Você vai aproveitar o feriado para aprender a preparar algo que vai servir como um presente de Natal. Para ficar, ó, já prepara com antecedência, já deixa tudo organizadinho. Que aí vai facilitar, né? Aquela correria. Quando está chegando o Natal, não sabe o que vai presentear. Um porta panetone que fica personalizado, fica com o seu talento, né? Com sua habilidade. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse trabalho lindo. E falando em arte, é uma obra de arte, não é? Nós temos aqui também, durante a semana inteira, no nosso Cantinho da Arte, olha que obra linda, gente. Essa obra aqui é do queridíssimo Joel Filho. Uma linda tela com pintura a tinta óleo. Então, eu quero agradecer ao Joel por estar conosco essa semana, compartilhando aí o talento. Você não fique de fora dessa. Esse espaço é reservado para você, com muito carinho, viu? Para você, artista. Então, para todos que estão nos acompanhando. Manda aí um alô para a nossa produção. Fique com a gente por uma semana. A gente vai ficar uma semana com ele. Com esse trabalho aqui maravilhoso, não é? E aqui no programa você sabe que você fica por dentro de todas as novidades. Na moda, na gastronomia, na saúde, na decoração. Hoje, por exemplo, nós vamos aí mostrar para você uma entrevista que eu fiz bem legal. E que fala sobre decoração. É isso mesmo. Decoração é a palavra de ordem. Então, você que está nos acompanhando, vão agora, né? Ter a oportunidade de conhecer as queridas Maria José e Lorena. Elas vão falar sobre as novidades em peças de decoração, de móveis para a sua casa. E é diretamente da cidade serrana que a gente vai mostrar a festa que aconteceu dos 35 anos. Então, assim, uma entrevista regada de muitas novidades, de dicas especiais. E até com uma pitadinha do que rolou na festa dos 35 anos da Credimóveis. Então, não perca. Presta atenção que essa entrevista está bem legal. E o nosso quadro de decoração em dia de hoje está bem especial. Nós vamos falar sobre uma empresa que está no mercado sergipano há 35 anos. E tem muita credibilidade. Credimóveis. Nós estamos aqui com convidadas especiais. Estou recebendo a Maria José, ela que é empresária. E a Lorena, ela que está também à frente do projeto Credimóveis, design e filha da Maria José. Então, a gente está aqui para poder comemorar, porque 35 anos não é para qualquer um, não é mesmo? Bom dia, Maria José. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mês de festa, hein, Lorena? Bom dia. Com certeza. Mês de festa. 35 anos da Credimóveis. E mês de muitas ofertas também, né? Para vocês. Já quero saber tudo, viu? Eu vou começar falando aí da história Credimóveis. E de como é que tudo isso foi iniciado, essa história de atuar no mercado. Imaginava que ia chegar tão longe? Não. Na verdade, a gente nem imagina quando a gente é criança o que a gente quer. A gente tem sonho, né? Eu tive um sonho que eu queria ser professora de geografia. Mas eu não passei no vestibular de geografia, eu passei de pedagogia. Eu fui trabalhar no estado e depois, quando eu tinha mais ou menos quase 10 anos de estado, eu já estava com uma loja com 7 a 8 anos. E eu deixei o estado e dei prosseguimento só à loja. E fui tomar conta da Credimóveis, dirigir a loja Credimóveis, junto com José Cossino de Melo. Olha só. Lorena, muita história, né? 35 anos de história, né? Não são 35 dias. Muitos clientes, muitos amigos. Com certeza, durante esses 35 anos. Eu tenho apenas 10, né? Que eu trabalho na loja, eu tenho muitos clientes amigos, né? E imagine com 35 anos de história, eu com minha mãe e meu pai. Então, assim, muitos clientes, muitos amigos mesmo ao longo desses anos. Isso que é legal, né? Agora, a Credimóveis tem um grande diferencial, porque a Lorena é designer de interiores e ela sempre está na loja para dar aquelas dicas. Com certeza, estou lá disponível para dar todo o suporte, né? A qualquer cliente que chegue lá. Então, assim, de acordo com o seu estilo, nós montamos o seu ambiente, ajuda a decorar, escolher os móveis, dou todo o suporte necessário. Isso que é legal. 35 anos de história, quem ganha o presente é você de casa. Que a Lorena vai dizer agora o que preparou para quem está assistindo o programa Você em Dia. Tem muitas ofertas, já vou adiantando, né, Lorena? Então, para a camarada de 35 anos, né? Nada melhor do que as melhores ofertas. Esse mês, nós preparamos a loja toda em oferta, de 30% até 70%. Mas nós separamos três ofertas que fizemos parceria com alguns dos nossos melhores fornecedores. Primeira foi, você compra um sofá da Erval, retrátil e reclinável, por apenas R$ 1.990. E ainda você ganha uma belíssima poltrona de pés palito, assim, super moderna. A segunda promoção é um conjunto de mesa de jantar, tamanho de R$ 1.80. Vem com seis cadeiras e está por apenas R$ 2.990. Mesa laqueada de vidro branco, aquela perfeita para a sua sala. E a terceira oferta, nós estamos com uma cama box da Erval, casal, por apenas R$ 990. E só para quem está assistindo o seu programa hoje... Olha aí! Tem uma surpresinha. Na compra desse box, se você falar que viu a nossa entrevista aqui no programa do Jaqueline, você vai ganhar dois travesseiros na compra do box da Erval. Sério? Que legal! Então, ó, não perca tempo. Vai correndo na Credimóveis. Desejo cada vez mais sucesso, que venham muitos e muitos anos e que essa comemoração, ela seja aí repleta de muita luz, muito amor e muito carinho de todos que fazem parte da Credimóveis. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? Por esse momento que a gente está aqui. Quero agradecer essa equipe maravilhosa da Credimóveis. E quero desejar um ano de 2018, de muito sucesso. Eu fui agora para um fórum empresarial em Brasília e tem sinais de melhora. O Brasil está saindo da crise, foi o que eu vi lá o tempo todo nas palestras. Eu tenho que agradecer a Deus e torcer para que isso aconteça. Obrigada, viu? E Lorena, agora aquele abraço especial para todos que estão assistindo. Muito obrigada a vocês, clientes, né? Por esses 35 anos. E você que não é cliente ainda, vem para cá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E esse foi o nosso quadro Decoração em Dia. Olha só, eu amei as dicas aí da Lorena. Adorei esse bate-papo com a Maria José. Elas estão à disposição de todos que estão aí acompanhando a programação. Então, quando for fazer aquela visita em Itabaiana, passa lá que elas estarão todas, né? Te recebendo com muito carinho. Gente, ó, é o seguinte. Vocês sabem que essa semana a gente já está entrando no clima do Natal. Nós montamos a nossa árvore linda, não é? Estaremos sempre com novidades e dicas para você presentear alguém e viver esse momento tão cheio de significado, de uma maneira aí muito especial. Então, hoje nós estamos recebendo a queridíssima professora aí, a Cristina Valente. Muito bom dia! Bem-vinda aqui ao nosso programa. Ela que é professora de artesanato e vai ensinar o passo a passo de um lindo porta-panetone. É difícil para quem não tem habilidade, tipo eu? Não, não. É só a gente dedicar um pouquinho que é tranquilo. É um passo bem simples, são técnicas bem básicas, vai ser tranquilo de fazer. Qualquer um pode aprender. Está bem fácil. Perfeito. Então, pega o papel, pega a caneta que a gente vai falar aqui do que é que precisa para fazer esse trabalho lindo, né? Quais são os produtos que a gente vai precisar. Então, a gente encontra com facilidade todos os itens, né? As lojas que vendem produtos para artesanato têm à disposição esse material. É fácil de encontrar. Muito legal. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Daqui a pouquinho, viu? Cris, minha amiga é Cris, já vou ser íntima. Minha amiga é Cris, vai ensinar aqui como preparar um porta-panetone. Então, para adiantar o que é que o público precisa, para a gente já saber o que é que vai que em casa alguém já tenha, né? Já pode ir fazendo junto com a gente. Isso. Separa aí, então, umas tintas, né? Sim. Acrílica. De diversas cores, as cores natalinas, que são as que vão nos interessar hoje. Certo. Uma pasta de modelagem, alguns pincéis, né? E a pecinha que a gente vai pintar, né? De madeira, MDF. Certo. Uma porta-panetone hoje para dar início aí ao festividade de Natal. Olha só, vou pedir licença rapidinho, porque agora a gente vai continuar no clima natalino, mas é para uma dica bem especial. Ah, você vai adorar. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você, dona de casa, vai entrar no clima do Natal, porque as melhores ofertas natalinas já estão lhe esperando. Onde, onde, onde? Nas lojas, Imperador. São artigos de cama, mesa, banho, cortinas. No segundo piso tem tecidos, tapetes e as melhores marcas. Carsten, Altenburg, Andresa, Cássio Mara, Artex e Bodmeyer. Tudo isso, olha só, preço de fábrica em até 10 vezes sem juros nos cartões, nas compras a partir de 120 reais. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. O endereço? Rua José do Prado, Franco 473, Centro de Aracaju. Dê uma passadinha por lá. Eu recomendo. Recomendo você também ficar linda, maravilhosa. Passando no Anima Centro de Beleza. O Anima que cuida do meu visual e pode cuidar do seu está aí com um mês especial de aniversário. Para quem quer saber como participar da festa, é só entrar em contato através do telefone 324-646-888 ou entrar em contato através das redes sociais do Anima Centro de Beleza. Viu? Então, vale a pena. Festa, o presente, quem ganha é você. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, viu? Então, eu quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Aí, em casa, né? De qualquer canto. Você, turista, muito bom dia, viu? Você que está sintonizado aí com a gente. É o seguinte, ó. Nós vamos agora dar uma pausa para o intervalo. Lembrando que amanhã a gente vai fazer aquela técnica de embelezamento do olhar ao vivo, viu? Ó, a queridíssima Luciana vai estar ao vivo aqui com a gente. Então, amanhã o programa também está lindo, mas eu vou para uma pausa rápida demais. É o tempo da gente conferir os anunciantes e voltar. Te espero. Legenda Adriana Zanotto